Olá pessoal, peço encarecidamente aí que se você puder, tiver estabilidade, seja membro aqui do canal pra me ajudar aqui nesse momento, entendeu? É realmente algo muito importante pra poder, eu assim, pagar as contas aqui e tal, entendeu? E você também vai ter regalias aí com números de telefone, e-mail, vai ter também seu nome aparecendo no final dos vídeos e agradeço imensamente a quem se interessar em ajudar, beleza? Muito obrigado e tamo junto, pessoal. Peço essa ajuda de vocês, tá? Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação pra Nintendo Switch, link no fixado. Por que comprar console novo, celular, notebook e afim muito mais caro em sites como Mercado Livre se tu pode comprar mais barato em um site que tem preço de até 100% de desconto em comparação ao outro? Tudo seguro, com qualidade, frete grade, numa empresa com CNPJ de 20 anos com preços insanos como o Play 4 Slingo Ragnarok de 2.200 reais, que tu não encontra nesse preço no Mercado Livre, tudo no Mercado Pago pelo site, que é inclusive o que dá garantia se tu comprado no Mercado Livre. Eles cobrem todos, todos os preços de Mercado Livre médios. Pode pesquisar. Muita gente me pergunta, né? A FortGames é confiável? Eu trabalho faz muito tempo com a loja, tive várias comprovações de venda. Pode comprar sem medo, cara. Você vê aí nos comentários. Por que tu vai vacilar? Não perca a melhor oportunidade. Paga em boleto, débito, no crédito, no pix e ainda pode juntar tudo pra um produto só. E tu tá comprando direto de fornecedor, fonte direta. FortGames arruma direto em dólar, por isso é bem mais barato. Não vacile. E comprar por lá vai estar me ajudando, porque eu ganho comissão a cada venda. E também por foto que vocês mandem. FortGames é qualidade. O Playstation 4 é um ótimo console, pessoal. E como a gente sabe, ele tá vivinho da Silva aí. Tempos atrás a Sony tentou descontinuar ele, né? Começou a descontinuar certos modelos dele. Entretanto, agora, em 2024, ele tá tendo uma volta impressionante por cima da tentativa da Sony de reduzir ele. Tendo novos jogos como Black Ops 6 e muito mais. Bora dar uma olhada. E beleza, Joey. Quando começa a história? Em primeiro lugar, a gente tem que ficar ligado que o sucessor do Play 3 tava sendo feito desde 2006. Já que a Sony normalmente começa o desenvolvimento pouco depois de lançar um console novo. E assim, botar um projeto na mão do Mark Cerny. Que já tinha ajudado em outros projetos anteriores da Sony. E dessa vez, eles queriam trazer um console potente. Mas que ainda tivesse um desenvolvimento bem otimizado. Então, decidiram que ele teria a arquitetura x86. Usada em computadores tradicionais. O que permite ser mais maleável e familiar de cara. Além disso, se basearam no FreeBSD para a construção do sistema operacional. E pra specs, Mark Cerny e a equipe deram uma bela caprichada. Basicamente, o Playstation 4 tem o AMD Jaguar de 8 núcleos a 1.6 GHz. Além de 8 GB de RAM GDDR5. Além da GPU ou placa de vídeo AMD Radeon de 800 MHz de 1.84 Teraflops. E com a memória compartilhada com a RAM. E o que vocês estão vendo aí é o dev kit que os devs usaram no início para fazer os jogos do Play 4, rapaziada. E bom, o Playstation 4 era internamente visto como a última cartada da Sony. Depois de terem dificuldade para o Play 3 ficar pau a pau com o 360. Eles tinham que acertar nesse console de qualquer maneira. Ou se não, era o fim. E bom, a Microsoft fez o grande Xbox One também. Porém, infelizmente, no início a Microsoft era comandada por Don't Metric. Colocando um foco estranho em TV no primeiro anúncio do Xbox One. Dizendo que era always online. Que não podia trocar disco e tals. O que acabou por afastar os players do console. E começarem a se interessar mais nos consoles da Sony. E assim, lançaram o Play 4 em 15 de novembro de 2013 nos Estados Unidos. Vendendo 2,1 milhões de unidades nas suas duas primeiras semanas. E vindo com jogos exclusivos como NEC e Killzone Shadowfall. E em 2014 o Play 4 estava indo muito bem, rapaziada. Com a Sony estando com uma boa moral. E bom, vou citar aqui só exclusivos novos, ok? Sem remasters, porém tendo temporários e remakes. E nesse ano teve anúncios exclusivos muito legais na E3, pessoal. Como por exemplo o incrível Uncharted 4 recebendo seu primeiro trailer. E anunciaram também o No Man's Sky. Que foi uma decepção, né? Mas acabou por ser um dos jogos com o arco de redenção mais incrível de todos os tempos. Além de anunciar o incrível Bloodborne também. E de jogos lançados em 2014 aí, relacionados também a marca Playstation. Tivemos o LittleBigPlanet 3. Além do grande e infame o Second Son. E em 2015 é quando o Play 4 começou a ficar mais no pique, tá ligado? Tendo grandes lançamentos. Bloodborne foi finalmente lançado. Teve também o sinistrão aí, Until Dawn, rapaziada. Que muitos adoraram. E teve também o mais ou menos The Order 1886. E na E3 desse ano teve o doidíssimo anúncio da volta do The Last Guardian. Que deixou todo mundo boquiaberto. Não acreditando no que estavam vendo. E também anunciaram o Dream. Que viria a se tornar uma ferramenta incrível de criação de jogos. E teve o anúncio esperado do remake do Final Fantasy 7. Que ficou muito bom, inclusive. Teve também a chegada do Project Morpheus. Que futuramente viraria o PSVR. E 2016 trouxe grandes jogos também. Como Uncharted 4, que foi um estouro, meu irmão. The Last Guardian também saiu finalmente. E teve a decepção No Man's Skies e afins. E nesse ano anunciaram a chegada do Play 4 Slim. Uma versão menor, né? Além da chegada do Playstation 4 Pro. Um console com especificações melhoradas. E que permitia resoluções em 4K. Com alguns jogos tendo 4K nativo. E com a maioria usando checkerboard. E cara, nesse ano teve uma das melhores E3 da Sony. Só exclusivo o brabo. Teve o anúncio do Spider-Man Play 4 da Insomniac. Teve o inesperado God of War. Rolou também o anúncio do Horizon Zero Dawn. Rolou o anúncio aí do The Last of Us 2. Teve também o incrível anúncio do Death Stranding do Kojima. Teve o Desgoni aí também. E muito mais. Massa! E em 2017 teve muitos lançamentos legais exclusivos. Ou temporariamente exclusivos. Com Horizon Zero Dawn finalmente brotando. Uncharted Lost Legacy também. E tals. E na E3 teve o anúncio do remake do Shadow of the Colossus, pessoal. Teve também o incrível Detroit Become Human. E fora da E3 teve também o anúncio do Ghost of Tsushima, pessoal. E teve muito mais. E nas quebradas de 2018 foi bem legal pro Play 4. Com Detroit brotando nesse ano. God of War finalmente sendo lançado. O Spider-Man Play 4 também. O remake de Shadow of the Colossus. E mais. Ano sinistro mesmo. E em 2019 a Sony mudou muito seus esquemas, pessoal. Estando longe da E3. E só tendo anúncios pequenos aqui e ali. E lançaram o Medieval Remake, além do Days Gone. E foi um ano mais fraco, né? Notando a queda de exclusivos e o começo do foco da Sony em outra coisa que eles ainda não tinham anunciado. E em 2020 teve o lançamento esperado do The Last of Us 2. Além do Dreams ter chegado também. Assim como Ghost of Tsushima. Além de finalmente o incrível remake do Final Fantasy VII ter brotado. E bom, nesse ano tivemos o anúncio e lançamento do PlayStation 5. Que marcou também o fim do PlayStation 4 como console principal da Sony. Já começando o período bem devagar de transição. Chegando ao fim da oitava geração. E começando a nona. E pra não deixar os donos do Play 4 tristes nessa transição de começo do fim. Tivemos o lançamento do Spider-Man Miles Morales junto do Play 5 e do Play 4. Além do mais, teremos jogos da Sony chegando aí. Como God of War Ragnarok. Além do Horizon Forbidden West. Marcando alguns dos últimos jogos que a Sony irá lançar no PlayStation 4. E já tendo jogos totalmente exclusivos do Play 5, tá? Como Ratchet & Clank Rift Apart. E pra colocar na cereja do bolo desse período de transição e lenta descontinuação do console. Tivemos a recente notícia da descontinuação do PlayStation 4 Pro. Além de diversos modelos tradicionais do PlayStation 4 no Japão. E é algo que acontece com a Sony, pessoal. Eles quase sempre começam a descontinuar seus consoles pelo Japão e tals. E tem muita gente considerando esse o começo do fim. Como o pessoal do site Observatório de Games, por exemplo. Bom, o PlayStation 4 ainda vai ter uma certa sobrevida. Mas pelo que tudo aponta, aquela ideia de que o PlayStation 4 tá chegando ao seu fim. Que uma galera comenta não é mais tão absurdo assim, sabe? Com a Sony aos poucos deixando de lado lançamentos de jogos dela novos pra ele. Dando mais uns 3 anos pelo que ela disse, né? Além de estar começando a descontinuar modelos importantes. Mas olha, essa jornada do PlayStation 4 do começo ao fim da geração foi incrível, pessoal. Tendo grandes lançamentos, ótimos modelos do console, além de ótimas vendas. Entre 2022, 2023 e 2024, o PlayStation 4 começou a ter uma reviravolta dessa tentativa da Sony, né? De descontinuar o console forçadamente quase. Com modelos sendo descontinuados como Pro. Era esperado que continuasse essa queda forçada de troca de geração que a Sony tava fazendo. Mas realmente, desde 2021, o PS4 vem lutando bem. E tá com cara que vai durar pelo menos mais 2 anos. Voltou contudo, contrariando a queda forçada que a Sony tava fazendo no console. Bem estilo Play 2 mesmo. Isso tem muito a ver pelo sucesso ao longo do tempo que o Play 4 teve. Ele vendeu aí uma quantidade absurda de consoles. Tem aproximadamente aí 117 milhões de PlayStation 4 espalhados pelo mundo. É uma quantidade muito grande. Uma base instalada muito grande de pessoas comprando, né, software. Então as publishers não vão, entendeu? Chegar, ah, não vou lançar jogo pra eles. Sendo que eles ainda conseguem fazer gambiarra pra rodar, como faziam lá na época do Play 2. Que no Play 2 ainda era ainda mais pesado, né? Que o pessoal basicamente fazia outro jogo pro console, né? Mas realmente aqui consegue fazer um ótimo trabalho. Por exemplo, muita gente esperava que a partir do Modern Warfare 3 não tivesse mais Call of Duty para o Play 4 e Xbox One e afins. Mas vai ter. Vão lançar, cara. E também a gente teve grandes lançamentos aí ano passado, cara. A gente teve o lançamento de Resident Evil 4 Remake. Foi o jogo que pra mim foi um dos melhores do ano passado. Uma revelação muito grande. E mesmo assim chegou para o PlayStation 4, entende? Realmente é um console que tá quase imortal. E na minha visão, cara, tá melhor do que tava a situação lá do Xbox 360 e Play 3. Ainda recebendo muitos jogos. Muitos grandes lançamentos. Mesmo quase quatro anos. O que é algo impressionante, tá? Realmente a Sony tentou tirar o PlayStation 4 do caminho. Mas eles não tão conseguindo, tá? Realmente sendo um console que tá basicamente imortal. Com novos lançamentos surgindo aí. Vai ter até novo COD pra ele. Realmente impressionante. E com certeza uma situação bem legal. E que ele dure pelo menos mais um ou dois anos aí. Muito maneiro mesmo. E bom pessoal, esse é o nosso videozinho. Dessa vez sobre como o PlayStation 4 voltou aí com tudo. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia, se não seja membro. E também na monetização do canal. Sério mesmo pessoal, muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar. E claro, tiver uma condição financeira estável. Eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, a de vocês as trilhas e minhas obras é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo pessoal, obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas. Não se esqueça de se inscrever. Apertar no sininho pra tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo. Deixar aquele like. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. E é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí pra responder você, meu amigo. E é isso. Muito obrigado por assistir. E Deus abençoe você e sua família. Se por acaso não nos virmos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! E é isso. E é isso. E é isso. E é isso.